Bem-vindos a mais um vídeo de Dying Light 2 e dessa vez trazendo todas as informações que a Techland revelou sobre o game, desde mapa, jogabilidade, inimigos, missões, etc. Vou mostrar tudo o que você precisa saber antes de comprar esse jogaço que tá pra lançar aí. Bora lá! Quem puder deixar aquele like, aquele comentário pra ajudar na divulgação do vídeo, eu vou ficar muito feliz. E se você quiser ajudar o canal diretamente, dá uma olhadinha na descrição. Então vamos começar! A primeira novidade é que a história do Dying Light 1 não tem nenhuma conexão com a história do Dying Light 2. Ou seja, Dying Light 2 vem com novos personagens, uma nova história que se passa 15 anos depois. Ou seja, Dying Light 1 já teve seu ciclo fechado e agora a gente terá um novo ciclo de história, o que eu acho bem mais interessante do que uma continuação. Em questão de jogabilidade, a gente terá novos movimentos de parkour e também teremos uma nova mecânica stealth muito mais aprimorada do que era no primeiro game. Agora a gente vai poder literalmente fazer uma jogatina totalmente stealth. Lógico que vai ter outras abordagens em certas situações, mas eu achei bem interessante. Eu adoro jogar stealth, principalmente jogos de mundo aberto. Até que Landy disse que o jogo vai ter mais de 200 armas variadas dentro do jogo. Então vai ter muita variação, muita arma lendária, muita arma escondida. Uma coisa que eu acho incrível nesses jogos assim. Principalmente o Dying Light esconde muito bem as armas, traz vários segredos que nem tinha no 1. E eu estou muito animado para trazer para vocês todas essas armas aqui do game. Em questão do mundo aberto, a gente vai contar com uma variação de noite e dia, como tinha no 1. E a noite vai ser muito mais brutal do que era no primeiro, porque a gente vai contar com novos monstros muito mais fortes. Inclusive um monstro que é uma variação do Volátil, que vai estar a noite perturbando a gente. O que acontece é que de noite parece que o chão vai ser tomado por lava e você não vai conseguir pisar no solo. Apenas andar pelos prédios, uma mecânica bem legal para dificultar a nossa jogatina. Mas em contrapartida a gente vai ter muito mais recompensas ao explorar a cidade à noite do que de dia. De dia a gente vai ter a cidade tomada por soldados, humanos, que também vai dificultar. E a gente também vai ter todo o acesso de todos os prédios existentes dentro do jogo. Aparentemente todos os prédios vão ser exploráveis, segundo a Techland. A gente também vai contar com um mapa quatro vezes maior do que era a Dying Light 1. Segundo eles o mapa vai ter sete quilômetros de diâmetro. Então vai ser algo gigantesco, como se fosse um RPG de verdade, né? Como se fosse aqueles mapas gigantes de RPG, onde vai ter tanta coisa para a gente explorar. Eu espero que pelo menos eles tragam uma variedade legal de missões secundárias. No primeiro tinha muita missão secundária legal, então acredito que eles vão trazer uma profundidade bacana para explorar esse mapa gigantesco. A gente vai ter um sistema de escolhas e de karma dentro do game. Ou seja, você vai ter que escolher em qual facção você vai se aliar e as outras facções vão te odiar por isso. Eu adoro esse tipo de sistema. Espero que eles façam esse sistema de uma forma semelhante a jogos de RPG que tem isso. Isso vai ser muito legal, vai deixar o jogo com uma profundidade muito maior e uma rejogabilidade muito mais legal de se fazer do que simplesmente você ter um final só. Segundo a Deckland, a durabilidade para você pegar 100% no game e platiná-lo você vai precisar de 500 horas. Lembrando que esse tempo estimulado normalmente por desenvolvedores, os caras já sabem mais ou menos onde está cada item. A gente não vai saber. Talvez essas horas possam se estender um pouco mais do que eles falaram. Se for algo divertido, eu acho bacana. Agora, se for algo extremamente repetitivo, eu já não acho legal. Acredito que não seja por aí que eles estão falando desse tempo todo. Assassin's Creed costuma fazer muito isso. Ele fala que tem 300 milhões de colecionáveis no mapa. Eu acho bem chato o jeito que eles fazem isso. É literalmente só para encher o mapa e falar que tem alguma coisa. Mas vamos torcer para não ser isso que eles vão trazer no novo Dying Light. Tá bom? Bom pessoal, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, aquele comentário que isso ajuda demais o canal a atingir pessoas e crescer. Se você gostar muito do meu conteúdo, você também pode contribuir olhando na descrição aí diretamente com o canal. Beleza? Tamo junto, um abraço a todos vocês, até a próxima e vamos aguardar ansiosos Dying Light 2.